Neste vídeo de Planeta Centauri, vamos adquirir a última habilidade de movimentação, o dash aéreo. Usaremos a armadura de ouro e resgataremos um Cloridian na câmara de tortura. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Braski to Play para mais um vídeo de Planeta Centauri. Nesse vídeo, galera, vocês já podem ver que eu estou com uma nova armadura e uma cabeça muito estranha. Eu estou utilizando aqui a máscara de fantasma, o fantasma tem uma chance de dropar essa máscara linda e eu estou utilizando ela. E além dessa máscara, eu também estou com o set de armadura de ouro. Eu estive minerando bastante, peguei uma quantidade razoável de ouro, mas tudo que eu fiz foi armadura. E é apenas isso que eu vou fazer por enquanto com o ouro que eu consegui. Porque eu vi que aqui na Bigorna existe outro set que a gente vai utilizar o ouro para criar. Nesse set nós temos também espada e outros Paragon Dynx. Só que nós precisamos de outro elemento aqui que eu não sei o que é. Parece uma folha, né? A forma mais provavelmente não é uma folha, é outra parada. Durante o vídeo anterior, nós encontramos uma katana. E apesar da katana ter um ataque baixo, na verdade, metade do ataque do que eu conseguiria com uma espada de ouro, Ela tem alguns efeitos aqui. Então, já que a galera falou bastante sobre esses efeitos, eu vou tentar investir aí um tempo de utilização na katana. Vamos usar ela por enquanto. E parece que nesse jogo tem o sistema de evolução de equipamentos com a tecla U. Então eu pressiono U e se eu colocar a espada aqui, eu posso evoluir assim de graça? Vai do 5 ao 6. Será que é assim mesmo? Vamos clicar no Craft, só que não funciona, né? Pois é. Tem esse menu de upgrade, eu não sei usar ele direito. Se alguém quiser deixar dicas aí, fiquem à vontade. Depois a gente dá um jeito de evoluir a espada, mesmo assim, eu vou usando ela aqui. Eu tô com uma quantidade boa de almas aqui e eu vou consumir elas. Vou pressionar o P pra aparecer aqui e vou comprar a última habilidade que tem para comprar, que é a Iron Dash. É o Dash Noir. Vamos comprar, foi 1.800 almas, caro pra caramba. E agora eu posso dar um Dash no alto. Tudo pra isso? É sério o jogo? Só isso? Custou tão caro assim? Que jogo malvado, velho. Só pra dar uma deslizada no ar. Dar um retorno pra frente e tal. Bom, dá até pra fazer um esqueminha aqui, né? De vários Dashs. Olha que legal, ó. Por isso que é caro. A gente pode dar vários Dashs um atrás do outro. Isso é legal. Vamos lá. Nós temos mais uma missão aqui com o cristal. Vamos coletar essa missão. Eu vou tentar realizá-la. Ache uma das prisões onde os Cloridians estão presos. E vença os guardas. Liberte um Cloridian na prisão. Volte à superfície e dê um trabalho para o Cloridian libertado. Beleza. Então a gente vai ter que ir até uma determinada prisão. Salvar um Cloridian lá. Matar os inimigos que existem nessa prisão. E ainda transformar o Cloridian em meu NPC. Beleza. Então vamos ter que ir atrás destes tais Cloridians. E eu acredito que vamos encontrar eles naquelas áreas de tortura. Eu já encontrei algumas aqui com vocês. Vamos tentar explorar essa parada e ver se a gente encontra esses personagens nessas prisões, né? Vamos lá, Lucan. Então aqui, ó. É uma região que tem uma daquelas Torture Chambers. Câmeras de tortura. Só tem que encontrar a entrada dela. Se não me engano, eu até deixei aqui no esquema. Pois é, a entrada tá aqui. Bom, a gente tem que tomar cuidado que aqui tem inimigos complicados de enfrentar, né? Será que vai dar certo? Será que o Lucan vai aguentar a treta? Eu tenho que planejar uma roda de fuga aqui. Mas eu acho que é o suficiente o que temos aqui. Então vamos abrir o buraco. E vamos começar a andar nesse lugar perigoso. Já me deixaram dicas falando que os inimigos que tem aqui, eles são fáceis de... Enfeitar-se e usar auxílio de blocos e atacar ele... E atacar os inimigos através dos blocos. Eu espero não ter que apelar pra esse recurso. Não agora, né? E vamos acendendo as paradas aqui, ó. Acho que esses bichinhos verdes que são os Cloridians. Esse aqui já morreu. Esses daqui estão mortos no alto, né? É um lugar muito cruel. Negócio muito sobrio. E é a partir daqui que aparece o Grandão. E aí, Grandão? Beleza! Você parece bonito, hein? Caramba, será que eu vou aguentar a porradaria contra esse maluco? Vamos lá, vai! Descendo o cu, uma espadada! Toma! Eita, levei! É muito forte, bicho! Vem, malandrão! Vem, malandrão! Vem! Você acha que eu tenho medo? Eu tenho o dash, rapaz. Eu tenho o dash. Eu tenho o supercorte. Eu tenho várias skills pra fazer o estrago em ti, rapaz. Não! Putz, eu fui pra cima do machado. Vamos lá, vamos lá! Mata o Grandão do Machado! Menino cruel, menino covarde, foi assassinado! Beleza, matamos o primeiro, né? Ganhamos Goldbar e Flash. E olha só quem tá chegando. Os fantasmas. E eu vou dar uma dica pra vocês bem legal agora, que é o seguinte, galera. Os fantasmas, eles têm uma... Uma forma de atacar muito padrãozinha, né? Eles são fáceis de atacar, inclusive. A gente pode usar isso pra evoluir a nossa criatura. Então, vamos transformar aqui em escorpião. E agora eu vou atacar eles, que agora o HPD está mais baixo, tá vendo? E aí a gente pega um amutuado muito bom de almas. Ou seja, a melhor forma pra ganhar almas que eu encontrei até então aqui, almas para transformação de monstro, é através do assassinato de fantasmas. Vocês viram, né? Vieram bastante almas e eu quase não fiz nada com o escorpião. Eu só dei uma porradinha ali que acertou os dois fantasmas. Beleza. Comer alguma coisa, né? Pra garantir ali uma vitalidade, uma coisinha mais legal. Olha só, eu tô com um olho aqui. Ai. Eu vou comer o ai. Né? E tem novo que eu peguei em baú. Isso aqui vai aumentar SP. E vou comer uma abóbora. Girimum. Beleza. Agora tem o bônus de vida e de SP. Deve ter mais inimigos lá embaixo. Tô chegando, galerinha do baú. Ih, caramba. Me transformei em bicho. Não, que vacilo. Me transformei em escorpião no meio do caminho. O Lucan é espertalhão, hein, mano? Tu é esperto, Lucan. Tu é ligeiro. Ah, rapaz. Tô ligado no CES esquema. Tô ligado no CES esquema. O melhor hit, galera. O melhor ataque que tem é esse aéreo, viu? Tira bastante HP. E o ataque com o Q duas vezes também tira bastante HP do inimigo. É legal de usar. Mas deixa eu parar de brincar porque eu tô apanhando bastante aqui. Tinha o 2. Uou! Por isso que às vezes tava dando dois hits. Agora entendi. Vamos lá. O ataque do Q às vezes empurra o inimigo um pouco pra trás, ó. Q e Q. Tá vendo, ó? Ele deu um passinho pra trás. E é bom que tira bastante HP também. Não! Olha! Ainda bem que tem o dash, velho. Se não tivesse, o dash tava perdido. As coisas estão tensas, né? Eu vou colocar uma outra poção ali em cima. Caso eu necessite HP numa emergência. Vou colocar uma poção que seja um pouquinho mais forte, né? Na verdade, essa daqui é a poção de regeneração. Não é isso que eu preciso. Eu quero poção que recupera a vida no ato. Só vou ter essa daqui. Largue Hell in Potion. Essa daqui não deve ser muito normal, não. Não é bom ficar gastando muito dela, mas beleza. Vamos ver. Quem é o inimigo que vai aparecer aqui? Tem mais inimigo? É muito escuro, velho. Meu Deus, jogo. Que coisa feia. Olha só o Chloridian. Você que é o Chloridian? Deve ser. Vamos abrir aqui a parada. Ai, eu me transformei em bicho. Mano, muda aí o seu slot. Tá aí! Salvei o menino! Tchau, Chloridian! Já foi embora. A medida não é rápido. E aqui, velho, parece que tem uma parada meio sombria. Iron Maiden. No Demon's Crest tem essas Iron Maidens. Elas se abrem. São tipo caixões de ferro com espinhos. E sai um zumbi todo destroçado de lá pra atacar nós. É uma coisa linda, maravilhosa. Vou pegar um pouco dessa tranqueirada toda aqui. É meio que de mau gosto, né? Esses itens mesmo eu vou pegar. Posso pegar o cadáver? Não posso, né? Seria um desrespeito. Mas o nosso amiguinho verdinho foi libertado. Então vamos voltar agora pra casa. Deveria haver uma forma tranquila da gente voltar pra casa, né? Que não seja saindo do jogo e voltando nele. Não seria ruim ter um Magic Mirror aqui nesse jogo. Mas já que eu tenho, tudo que eu posso fazer é chorar. Primeiro abrir esse baú, né? Vamos abrir esse baú aqui, ó. Só ver tranqueira, mas vai uma parada que eu não comi ainda. Uma Birgenet. Que negócio estranho. E veio também um Life Gain. É um medalhão que dá regeneração de vida em 1 e mais 25 de HP. Parece ser um ótimo acessório. Um ótimo acessório. Vamos ver se é isso mesmo. Peguei. Não coloco aqui, nem aqui, nem aqui. É aqui que fica mesmo. A gente ganha 25 de HP e ganha um bônus de regeneração. Aparentemente. Tá. Eu tava usando a borboleta que tira o dano de queda. Então eu tenho que ficar alternando aí. Quando a batalha for mais intensa, eu equipo o coração. Quando a exploração for mais intensa, eu equipo a borboleta. Comecei a subir por um caminho alternativo. Cheguei no deserto. Beleza. Ainda bem que a areia aqui não se despeja, né? Senão eu não estaria conseguindo fazer isso agora que estou fazendo nesse exato momento. Beleza, cheguei. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Lucan. Vamos voltar pra minha casa pra ver se o NPC apareceu lá. Eu sou praticamente um bicho voador. Se desce é meio roubado no ar. Vamos até o cristal e apareceu aqui o maluco. E aí, cara? Beleza? Tá correndo o quê, meu? Calma. Olha só, posso conversar com ele pra ele cozinhar, pra ele ser forjador, alquimista, guardião. E aí, você vai fazer o quê, Malander? Tu será um alquimista. Olha que bonitinho. Virou um Merlin, o rapaz. Beleza. Missão concluída. Você vai ficar corrediado pro outro aí, mano? Calma aí, Malandro. Fica de boa. Eu posso mandar ele esquecer o trabalho que ele tem, o job que ele tem? Ele tá morando em galinheiro. É uma bonita casa. Tem flor, tem ovo, tem pânico. Para de correr, velho. Não sei se eu tenho que construir uma casa pra ele depois, mas tá aí. Concluímos a missão. E sabe o que é mais legal? Não existem mais missões para nós coletarmos? Pois é. Talvez chegamos no limite do que o jogo oferece no quesito missões, tá? Porque eu sei que tem coisas pra gente explorar ainda, como uma dungeon e até alguma coisa escondida pelos céus aí. Também tem o inferno, né? A parte mais profunda do jogo. Tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda. Mas, enquanto isso, eu vou encerrando esse vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esta missão de resgate do Chloridion, criatura que se transformou em um nosso NPC alquimista. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força, mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kit to Play. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu, galera!